Agradecer a deputado Givaldo Carimbando Proz, que cedeu esse espaço, porque, mesmo sendo partido PSB, fiz questão de trazer uma palavra aqui nessa manhã, em homenagem aos 66 anos dos Estados de Israel. Gostaria de citar aqui o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8, que diz assim, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, podesse aí fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Versículo 13, como alguém que consola a sua mãe, a quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei e em Jerusalém vós sereis consolados. Dia 14 de maio de 1948 foi um dia que marcou o Oriente Médio. Na terra de Israel surgiu o povo judeu, aqui se formou sua identidade espiritual, religiosa e política, afirmou Ben Gurion, primeiro premiê israelense. Expulso pela força, o povo judeu permaneceu ligado mesmo no exílio, de forma fiel à sua pátria. Sua esperança de voltar para casa nunca esvaneceu. O Estado de Israel comemora 66 anos de existência e seu povo tem quase 6 mil, uma saga de amor a um pedaço de terra que o tempo não conseguiu apagar desde o patriarca Abrão aos dias de hoje. A existência do povo israelita é um fenômeno singular, racionalmente incompreensível. séculos vêm e vão, povos florescem, alcançam seu apogeu, envelhecem e desaparecem, mas Israel, ao longo de quase 6 mil anos, não foi atingido pela lei da mortalidade dos povos. Vale a pena relembrar a trecho de sua declaração de independência, que desde 1948 notei os rumos do país. O Estado de Israel será aberto à imigração de judeus de todos os países e de sua dispersão promoverá o desenvolvimento do país em benefício de todos os seus habitantes. Será baseado nos preceitos de liberdade, justiça e paz ensinados pelos profetas hebreus. Eu gostaria de concluir dizendo que Brasil, Israel, os dois países têm em sua essência os mesmos valores democráticos, são movidos pela diversidade cultural, pela diversidade religiosa, pela busca pela paz, pelo acolhimento às minorias. Estamos felizes com essa data que celebra os 66 anos de criação do Estado de Israel. Desejamos que um futuro próximo Israel alcance tudo o que mais almeja e que necessita, que é a paz. E ontem, reunido com o embaixador de Israel em Brasília, com o ministro da Embaixada de Israel em Brasília, Leor Bendó, fiz uma pergunta a ele. Como explicamos um país geograficamente, estou concluindo, presidente, geograficamente pequeno e pressionado sobreviver a tantos ataques e perseguições? Olha, por mais que se fale, nem ele mesmo pode explicar. Pois mais, mais bem cuida dessa nação o Deus que criou do que qualquer outro aparato, qualquer outro conhecimento. É ele que prometeu, é ele que sustenta, é ele que sustentará Israel. Shalom Israel. Parabéns. Obrigado.